Olá, famílias queridas do Pequenos e Plenos. Eu vou falar sobre deficiência de ferro e anemia atendendo aos pedidos de muitas famílias que seguem o Pequenos e Plenos. As recomendações que eu trago são tiradas de um documento publicado pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, e baseadas no consenso da SBP, da SPSP, que é a Sociedade de Pediatria de São Paulo, e do Instituto Pense, que é Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil. As recomendações são resultado da avaliação cuidadosa dos fatores relacionados ao diagnóstico, tratamento e prevenção da deficiência de ferro e da anemia ferropriva desde a gestação até o segundo ano de vida. Muitas mães que residem em outros países falam que os pediatras desses países não orientam para a suplementação de ferro ou questionam as diferentes orientações no Brasil e no exterior. Então, é importante dizer que a orientação é diferente mesmo, já que ela é baseada nas condições de saúde e nas condições socioeconômicas de cada país ou região. E os estudos mostram que a incidência de anemia ferropriva no Brasil, que está, até hoje, muito acima da incidência apresentada em outros países, inclusive mesmo aqui na América Latina. Então, o ferro é o nutriente fundamental para o desenvolvimento físico e neuropsicomotor, para o desenvolvimento neumológico da criança, e, portanto, a deficiência de ferro ou anemia pode ter um impacto negativo prolongado mesmo após o tratamento. Aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida, aleitamento materno complementar até dois anos de idade são medidas muito importantes para prevenir a deficiência de ferro e a anemia ferropriva no bebê. Para gestantes e lactantes, é fundamental o acesso a uma boa alimentação, assim como para o bebê, para o lactante, a partir da introdução da alimentação complementar, de forma a aumentar o consumo de alimentos que são fontes de ferro, bem como de alimentos que aumentam a biodisponibilidade e a absorção de ferro pelo intestino. A preocupação com deficiência de ferro é importante desde o início da vida pós-natal, mesmo nos recém-nascidos a termo e com peso adequado ao nascer, já que, de modo geral, a reserva de ferro é suficiente só até os quatro a seis meses de idade. A deficiência de ferro tem fatores de risco que devem ser avaliados pelo obstetra, pelo pediatra ou pelo nutricionista que acompanha a família. Os principais fatores de risco para anemia ferropriva em bebês, eles podem ser devido, primeiro, à reserva materna de ferro baixa, que pode acontecer quando essa mãe tem gestações múltiplas e com intervalo pequeno entre as gestações, se a alimentação da mãe é deficiente em ferro, se tem perdas sanguíneas por problemas intestinais, menstruação ou outras alterações assim, ou então se não tem uma suplementação de ferro adequada durante a gravidez e a lactação. Um outro fator, que é o segundo, para a deficiência de ferro, é o bebê que tem uma demanda aumentada, nos casos prematuridade e baixo peso ao nascer, em recém-nascidos com peso de nascimento abaixo de 2,5 kg. Lactentes que estão em crescimento rápido, quando tem velocidade de crescimento, de aumento de massa corporal, acima do percentil 90. Terceiro, você ter a deficiência por diminuição do fornecimento, que acontece quando você tem o clampeamento do cordão umbilical logo após o nascimento, ou seja, precoce, abaixo de um minuto após a saída do útero. Ou, se você tem um aleitamento materno exclusivo, assim, muito prolongado, muito superior a seis meses, se esse bebê recebe uma alimentação complementar com alimentos pobres em ferro ou de baixa biodisponibilidade, se tem consumo de leite de vaca antes de um ano de vida, também é um fator importante, ou consumo de fórmula infantil com ferro também de baixa biodisponibilidade, dietas vegetarianas sem orientação adequada por médico ou nutricionista, ou então a ausência, ou baixa adesão à suplementação profilática do ferro, que é indicada, normalmente, pelo próprio Ministério da Saúde e que é uma orientação geral aqui para o território brasileiro. Você tem também um quarto fator, que é a má absorção do ferro, em que você pode ter um bebê que tem síndrome de má absorção, doença celíaca, ou alguma doença inflamatória intestinal, ou APLV, redução da acidez gástrica, quando você tem uso de antiácidos, ou no tratamento do refluxo gastroesofágico. E, bem, além desses fatores predisponentes, dos fatores de risco, nós podemos falar sobre o diagnóstico, que nós sabemos que a recomendação é realizar investigação laboratorial para a deficiência de ferro com ou sem anemia, ou seja, uma investigação de rotina aos 12 meses de vida, ou seja, em torno de um ano de idade. É uma prática que é seguida por alguns profissionais, mas não por todos, e que ela também deve seguir um critério que é a avaliação clínica do estado geral da criança. Agora, no entanto, se existe alguma suspeita baseada na presença dos fatores de risco, a investigação deve ser realizada o mais cedo possível, certo? Assim que você identifica fatores de risco, deve fazer a investigação, e especialmente na ausência da profilaxia adequada com o ferroalimentar. Considerando que fazer exames diagnósticos não é acessível com facilidade a toda a população e a necessidade de padronização desses exames para identificar a fase inicial da deficiência de ferro quando a concentração da hemoglobina ainda é normal, ela pode ser feita com os exames básicos, alguns exames que têm custo mais baixo, como o hemograma, em que você vai fazer a avaliação da hemoglobina e daqueles índices hematimétricos e da morfologia dos glóbulos vermelhos para você avaliar a reserva de ferro, você vai dosar a ferritina cérica para ver como é que está a reserva ou o estoque de ferro, vai fazer a dosagem da proteína ser reativa para você identificar algum possível processo infeccioso que também leva à depleção dessas reservas de ferro. Em relação ao que eu sei que interessa a vocês, que é quando devo começar a fazer a suplementação de ferro? É com seis meses? É com três meses. Então, eu vou falar para vocês quais são os critérios para a indicação do ferro no aspecto de profilaxia, no aspecto de prevenção. A recomendação para prevenção, de acordo com as recomendações da SBP, da SPSP, do Instituto Pense, é para a suplementação profilática de ferro nos lactentes em aleitamento materno exclusivo e sem fator de risco para deficiência a partir dos seis meses de vida e que você vai fazer essa suplementação até os dois anos de idade. Ou seja, crianças que nasceram com peso normal, que você não tem nenhum fator de risco, seja materno, seja no bebê, você tem a indicação de começar a suplementação com seis meses e seguir até dois anos. Com a presença de fatores de risco, a suplementação deve ser iniciada aos três meses, independentemente do tipo de alimentação, se é leite materno exclusivo, se é por fórmula ou se esse aleitamento é misto. Para os recém-nascidos prematuros com idade gestacional abaixo de 37 semanas ou com peso inferior a 2.500 gramas, a suplementação de ferro deve ser iniciada com 30 dias de vida. E aqui tem algumas recomendações mais detalhadas de acordo com o grau de prematuridade e com o peso de nascimento. Então, a recomendação de suplementação medicamentosa profilática de ferro em lactentes com fator de risco, nós temos recém-nascido a termo, peso acima de 2,5 kg, aleitamento materno exclusivo, você vai começar a suplementação de ferro com três meses, ou seja, 90 dias de vida e vai suplementar até os dois anos. Recém-nascido a termo, peso adequado para idade gestacional, independentemente do tipo de alimentação, com fator de risco também a partir dos três meses. Se você tem esse recém-nascido com peso entre 1,5 kg e 2,5 kg, você já vai fazer uma concentração de ferro um pouquinho maior, já vai ser de 2 mg de ferro elementar por quilo por dia, também começando aos 30 dias de vida, e você vai fazer isso durante um ano, e depois de um ano você vai cair para aquela dose basal de 1 mg por quilo dia, e você vai fazer até que esse bebê complete dois anos. Recém-nascidos prematuros, com peso entre 1 kg e 1,5 kg, já é uma dose um pouquinho maior, vai ser 3 mg de ferro elementar por quilo por dia, começa com 30 dias durante um ano, depois de um ano até os dois anos, 1 mg por quilo por dia. Recém-nascido prematuro extremo, com peso inferior a 1.000 g, você vai iniciar com 4 mg de ferro elementar por quilo por dia, também a partir dos 30 dias de vida, durante um ano, e a partir dessa data, vai fazer 1 mg por quilo por dia, até completar os dois anos. E é importante falar para vocês que aqueles prematuros que ficaram internados, que foram transfundidos, e que receberam um volume de transfusão de concentrados de hemácias, acima de 100 ml por quilo, eles devem ser avaliados individualmente, porque muitas vezes, eles têm uma reserva de ferro, tão grande por conta das transfusões, que você não precisa fazer o início da suplementação, a partir dos 30 dias. Você pode deixar para fazer depois. Então, eu detalhei para vocês as recomendações para uso do ferro como prevenção da deficiência. Agora, vou falar da recomendação para tratamento de anemia. Nessa situação, está indicado o ferro por via oral, durante 6 meses, ou até a reposição dos toques corporais de ferro, que você vai confirmar, vai avaliar pela normalização dos exames de laboratório. Existem vários medicamentos à base de ferro. E a escolha vai levar em consideração o preço, a disponibilidade do medicamento na sua região, os padrões de absorção de cada tipo de ferro, o grau de resposta em relação ao tempo de tratamento, e também os efeitos colaterais que esse sal possa causar. A efetividade do tratamento deve ser checada após 30 a 45 dias do início do tratamento e depois você faz o controle a critério médico mesmo. E, para finalizar, lembrando aqui a recomendação de onde eu trouxe essas informações, que o lema anemia ferro-priva mais do que uma doença é uma urgência médica, é extremamente importante, porque a prevalência de anemia ferro-priva no Brasil ainda é extremamente elevada, com riscos, inclusive, para o neurodesenvolvimento dessa criança e com implicações muito sérias, muito severas para o futuro. Então, é muito importante que seja bem avaliado, que seja prevenida ou tratada, mas que não seja negligenciada essa situação da deficiência de ferro ou da anemia. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Em algum outro momento, eu vou trazer um pouco de comentário também sobre os diferentes tipos de ferro disponíveis no mercado e o critério também para indicação. Muito obrigado.